O Itapetinga agora se encontra com o Rafael Oliveira do Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia e com o Hélio Santana, assessor político do SINCEF, Sindicato dos Trabalhadores Federais. Esses dois líderes sindicais se encontram aqui em Itapetinga em apoio ao sindicato de verdade, a Chapa 1. E eu queria perguntar tanto a Hélio quanto a Rafael, qual o objetivo de vocês aqui, qual o objetivo desses sindicatos tão importantes no país estarem aqui em Itapetinga? Primeiro, quero agradecer a oportunidade do site Itapetinga agora, que é um site que vem fazendo um trabalho brilhante nessa região. Dizer que estamos aqui em ser solidário a essa entidade, o sindicato aqui de Itapetinga, do pessoal que trabalha na área de calçado, porque é um sindicato que tem a concepção classista e comunga das lutas. Então, nós, aonde tiver uma luta de verdade, nós estamos juntos. Então, como representante da União do Rio de Sinergia e do Comando Nacional do Zé Legislativo, estarei aqui, esses todos os dias, apoiando essa luta dos trabalhadores, do pessoal que trabalha em calçado aqui em Itapetinga. Eu acho que é um pouco disso que eu falo, vou dizer aqui para o pessoal de Itapetinga que acompanha em Itapetinga agora, e em especial para a base dos trabalhadores aqui do ramo de calçado, dos trabalhadores aqui do sindicato de verdade. É importante dizer para os trabalhadores que a nossa vinda aqui é uma vinda da solidariedade política, do entendimento da concepção classista, porque entendemos que a construção do sindicato de verdade é uma construção que foi feita na luta dos trabalhadores, com a visão de classe na defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, a nossa estadia aqui é estadia porque compreendemos que a Chapa 1 representa aquilo que ao longo da história da luta dos trabalhadores no Brasil, essa Chapa constrói junto com a gente na Bahia, no Brasil, em Itapetinga e em todo o canto onde tem uma luta dos trabalhadores, esses companheiros estão juntos. Por isso que estamos juntos deles para mostrar a nossa solidariedade. E é a partir daí que eu, como assessor político do SINCEF, fui designado para vir aqui mostrar a nossa solidariedade com os trabalhadores do Serviço Público Federal para a Chapa 1. Como está hoje o envolvimento, Hélio e Rafael? Os trabalhadores aqui de Itapetinga, com essa eleição, você está sentindo que os trabalhadores estão envolvidos com a eleição sindical este ano? Pela andada, no meu caso, em particular, eu cheguei ontem, eu vejo um clima muito positivo. Um clima onde nós chegamos com a Chapa 1, é um clima de recepção muito agradável, o pessoal extremamente receptivo àquilo que os integrantes dessa Chapa têm a dizer, a continuidade da luta e da construção. Então, para nós que já participamos de várias outras lutas pelo Brasil e pela Bahia, a estadia em Itapetinga nos orgulha muito de ver a identidade que os trabalhadores têm com os integrantes da Chapa 1, uma chapa que mostra um nível de renovação muito grande, isso é importante para o movimento, e a gente fica muito satisfeito com a receptividade que essa chapa tem na porta das fábricas. E dentro desse mesmo linha de pensamento que ele coloca, o que eu pude observar é que nos momentos que nós fomos hoje entregarmos os planos feitos e fazer algumas intervenções com o carro de som e tudo, eu vi já uma hora da tarde aquelas 100, 200, 300 pessoas saírem, parando para ouvir os futuros dirigentes dessa entidade. Isso mostrou ali, eu vi os jovens de 18 anos, de 20 anos, de 25 anos, parar em massa os trabalhadores para ouvir os futuros dirigentes dessa entidade. Por que isso? Porque é que tem representatividade. Esses diretores, como boa parte está sendo renovada, mas há de ressaltar que alguns já são diretores, inclusive o último ACT teve ganhos reais para os trabalhadores, como a questão do transporte que baixou para quase 50 centavos, a questão do tico alimentação que reduziu bastante. Então, são avanços que eles enxergaram, por isso pararam para ouvir e aplaudir a Chapa 1. Então, eu acho importante que isso seja resistente. Para vocês dois que estão aqui, são pessoas que têm uma importância sindical no país muito grande, qual a importância hoje da eleição da Chapa 1? Algumas pessoas falam que correm o risco até do Sindicato de Verdade acabar, se caso a Chapa 2 for eleita. E eu queria saber de você, Rafael, qual a importância da eleição da Chapa 1 hoje para o movimento sindical, tanto de tapetinha quanto do movimento sindical do país? Eu acho o seguinte, a importância da Chapa 1 ser vitoriosa, e aí eu queria ter adiantado, onde a gente passando, viu a massa dos trabalhadores aqui em calçado, aplaudir a Chapa 1, a importância é a continuidade de um sindicato sério, classista, de concepção, de defesa dos trabalhadores, um sindicato filiado à CUT, um sindicato que tem a sua inserção a nível nacional, na federação, na confederação, na área de calçado. A importância é que é um sindicato que defende o trabalhador. Eu dei dois itens a pouco instante, que foi reduzido no acordo coletivo de 2010 a 2011, que foi dois pontos importantes, que foi reivindicação de trabalhadores. E essa diretoria, na frente aí com esses companheiros, conseguiu fazer um acordo que reduziu esses dois itens. Então é importantíssimo que esse sindicato continue sendo dirigido por essas pessoas que estão na Chapa 1. Outro dado importante, porque a divisão só favorece ao patrão. Então eu vou me dirigir mais uma vez para a base dos trabalhadores do ramo de calçado desta região que congrega acho que 19 agrupamentos de trabalho. Eu quero dizer para vocês, meus companheiros, que o fato é que a divisão do movimento, que é isso que está sendo proposto, isso só beneficia o patrão. O que nós precisamos é o que está aqui, um documento assinado pela Central Única dos Trabalhadores, e um documento assinado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Vestiário, da qual este sindicato faz parte. E nós que somos cutista, que construímos o movimento sindical na luta, na queda de muitos companheiros torturados pela ditadura, que caiu porque sempre reivindicou ao lado dos trabalhadores. Nós que construímos a história do movimento sindical do Brasil, que acabamos com o peneguismo no movimento sindical, estamos aqui para dar apoio à Chapa 1, porque entendemos que a Chapa representa aquilo que é o asseio das nossas entidades. Então, a Central Única dos Trabalhadores, eu aqui posso falar em nome, porque tem um documento autorizado pelo presidente, da qual é a nossa central que dá apoio à Chapa 1, porque reconhece na Chapa 1 os companheiros que têm o mesmo entendimento da política. Reconhece nesta Chapa 1 os companheiros que vão dar continuidade à luta dos trabalhadores, que perpassam não só pela luta pela qualidade de vida, mas perpassam pela luta na sociedade, pelo entendimento da organização dos trabalhadores, de transformar não só o chão da fábrica, mas transformar a cidade, o Estado e o país. E é nessa luta que nós, juntamente com a Chapa 1, com os companheiros eletricitários, com todos os outros companheiros que estarão aqui no fim de semana para dar solidariedade, estamos engajados com a mesma compreensão, mudança não só no chão da fábrica, mas na cidade, no Estado e no país. Essa é a nossa luta e vamos à vitória com os companheiros da Chapa 1. Ok, o Itapaxim agora agradece tanto a Hélio quanto a Rafael e a gente deseja a vocês agora uma boa eleição, né? E eu queria que vocês deixassem aí para o trabalhador da Zalé, que está ouvindo vocês nesse momento, uma mensagem para eles, para que eles pudessem ir votar no dia 7 e no dia 8, né? E votar com consciência. Eu deixo esse espaço aberto para vocês dois agora falarem o que quiserem para o trabalhador. Eu queria me dirigir diretamente aos 19 mil trabalhadores da Zalé. A todos aqueles que estão sindicalizados. E hoje eu pude perceber como ele recebia o planfeito da Chapa 1 e começava a ler e ficaram para assistir a Assembleia. Aquelas mesmas intervenções que eu fiz lá. Eu quero dizer a todos vocês que no dia 7, dia 8 e dia 9 vai exercer a cidadania, dar o voto na Chapa 1, o voto de confiança, o voto que representa a verdade, a transformação que está preocupada no dia 8 dos trabalhadores. Que vocês vão votar, que todos vocês exerçam a cidadania, dê o seu voto de confiança. Essa é a fala do companheiro, uma fala segura, uma fala de quem tem convicção. Não estamos aqui meramente por passar tempo. Estamos aqui porque temos compreensão, companheiros, que a Chapa 1 representa esse anseio de mudança, não só no chão da fábrica, mas na sociedade. É isso que a gente vem construindo ao longo desses 20, 30 anos de construção da CUT no Brasil. E a mensagem que eu deixo para os companheiros é a mensagem que participe, exerçam seus direitos de eleitores e mais do que isso, depois que eleger a Chapa 1, venham para dentro do sindicato, filiem mais companheiros ao sindicato e cobre da direção. Participe efetivamente da luta sindical, porque os patrões têm seus organismos para defendê-los. Nós, trabalhadores, temos que fortalecer os nossos organismos, porque só a partir do nosso sindicato, das nossas organizações, daremos êxitos naquilo que é importante para nós, trabalhadores. Então vamos à vitória, à luta, viva a luta dos trabalhadores e à vitória da Chapa 1. Muito obrigado.